Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês esse conjunto de soquetes e catraca isolada, a Vera Zyklop VDE. Eu vou mostrar os detalhes e características desse produto e deixar minhas impressões sobre ele. Então vamos para o vídeo. A Vera é uma marca alemã mundialmente conhecida por desafiar o cenário convencional do mundo das ferramentas, gerando produtos inovadores e com um design sempre muito moderno. Se você quiser saber um pouco mais sobre a história da marca e sua linha de produtos e também conhecer um pouco mais sobre as catracas da linha Zyklop, eu vou deixar ambos os vídeos na descrição para que vocês possam consultar depois. Esse é o conjunto de soquetes e catraca isolada da linha Vera Zyklop VDE. O kit tem o código 8100SB VDE1 e ele inclui 17 peças no formato métrico. Assim como a maioria dos produtos da Vera, eles vendem uma caixa muito bem embalada, que possui aqui na frente a imagem do produto e aqui na parte de trás, além de um detalhamento das suas funcionalidades, a informação técnica dos itens contidos na caixa e mais aqui embaixo, a informação de que ele é feito na República Tcheca. Abrindo aqui a caixa, você encontra o estojo onde estão todas as chaves e aqui na parte de baixo, ainda dentro da caixa, um pequeno manual da Vera Zyklop VDE e também um material sobre recomendações de segurança. Voltando aqui para o estojo, ele é feito numa espécie de nylon e possui as paredes relativamente rígidas, além de aqui na parte da frente ter a identificação da ferramenta que tem aqui dentro e o logo da empresa, ambos engorrachados e feito em alto relevo. Aqui na parte de trás você encontra um sistema de velcro que vem com essa parte inclusa para que você possa colar em algum local e esse estojo sendo compatível com o sistema da Vera, o Vera To Go. O estojo possui um comprimento de 28 cm por 16 cm de largura e uma altura até aqui a tampa de 5,5 cm e o peso do kit, incluindo todas as ferramentas, é próximo de 1,5 kg. Essa tampa superior do estojo fica presa através de um velcro que é muito bem firme e quando você abre o estojo, você encontra todos os soquetes, extensores e a catraca disponíveis da sua visão. O conjunto contém 17 peças, sendo uma catraca Zyklop VDE de encaixe 3 oitavos e 14 soquetes 3 oitavos e dois extensores isolados, sendo um de 91 mm e outro de 166 mm. Um ponto muito interessante desse estojo é exatamente a disposição que os itens ficam utilizando muito pouco espaço, guardando tudo de forma otimizada. Observa que esse espaço central é exatamente o espaço de encaixe desse extensor. Observa aqui pela lateral como tudo se encaixa perfeitamente. Um outro ponto muito engenhoso desse estojo é que ele se abre ainda mais ficando disponível para um fácil acesso a todos os itens. Observa que a disposição foi totalmente pensada para que os soquetes ficassem em pé e o kit não fechassem voluntariamente. Quando você levanta um dos lados, automaticamente o peso dos soquetes desce, permitindo inclusive que você feche uma das abas e continue utilizando uma fileira de soquetes. Para fechar o próprio peso dos soquetes auxilia nesse processo, permitindo que você feche com mais agilidade. Um outro mecanismo interessante que a Vera colocou para fixar esses soquetes é o sistema de liberação, onde você faz um giro e o soquete está liberado para ser retirado. Observa que esse sistema é próprio para os soquetes isolados, porque ele possui uma maior altura, o que é diferente do sistema dela de soquetes normais. Você pode até colocar um soquete normal no local, onde ele fica travado, mas não é o principal objetivo dele. Como esse sistema faz a trava só com um pequeno giro, isso permite que você coloque o soquete da forma como você quiser, para uma melhor visualização da identificação dos tamanhos. Começando aqui pelos soquetes, como eu mencionei, eles são de formato 3 oitavos, o que permite ter uma vasta gama de opções de tamanho. E isso faz com que esse seja um dos kits mais completos de linha isolada presente no mercado. O menor tamanho de soquete isolado é o número 6, e o maior tamanho é o número 19, e também inclui todos os números no meio, sem faltar nenhum tamanho. Caso você tenha algum problema, a Vera vende esses soquetes em separado, porém não vende nem de forma avulsa um tamanho maior do que 19, ou menor do que o número 6. Mas para quem precisa de encaixes do tipo Torx, ou hexagonais tipo Allen, ela além da forma avulsa, vende um kit que inclui esses dois modelos, que vão do Torx 20 até o Torx 45, e a Allen de 4 até o tamanho 8. Ambos os modelos possuem o sistema de holding function para prender o parafuso na chave, evitando que ele caia ou que ele se perca. A Vera também possui a venda de forma avulsa, os modelos multipoint de tamanho M8, M10 e M12. Independente do formato e do padrão, todos os soquetes são isolados no material vermelho e amarelo, feito em dois componentes, o que permite uma fácil visualização. Caso essa parte vermelha seja comprometida de alguma forma, ao contrário de outros modelos do mercado, esse soquete parece ser feito em um plástico injetado, diferente de outros modelos que são feitos sob imersão, sendo talvez até menos resistentes do que esse modelo plástico. Aqui na parte da frente pintado o tamanho do soquete, o modelo e o logo da certificação VDE. Aqui na parte de trás o ano de fabricação, o atendimento à norma ISC 60900 e a certificação de uso até 1000V em corrente alternada. Um ponto que a Vera podia ter adicionado é também o tamanho desse soquete, aqui do outro lado, para uma mais fácil identificação. Aqui na parte interna você encontra o soquete feito em chromovaradio, que é exatamente o mesmo soquete do modelo comum da Vera. E um ponto interessante é que essa borda é mais alta do que o acabamento da isolação. Isso permite que ela não atrite contra porcas e outras estruturas, comprometendo a sua isolação. Por conta da isolação, ele é levemente mais largo, tendo uma largura total de 28,68 mm contra 26,14 mm do modelo convencional. A diferença de altura também é bem significativa, onde o modelo normal tem 29,5 mm e o modelo isolado 46 mm. O ponto curioso está relacionado ao peso, onde esse soquete metálico é mais pesado do que o modelo isolado. Quando a gente fala desses tamanhos maiores como o 17 e 19, o modelo metálico tem 62 gramas, enquanto o modelo isolado 48 gramas. Esse cenário se inverte nos tamanhos menores, onde o modelo metálico tem 27 gramas e o modelo isolado 30 gramas. Quanto ao encaixe, ele possui um bom encaixe, tendo só um pouco de folga aqui no sentido axial e nos tamanhos menores, como por exemplo esse tamanho 10, também o mesmo tipo de encaixe e o mesmo movimento lateral. Uma inovação que a marca tem e que ela podia ter incluído nesse soquete, sem dúvida é o sistema Holding Function, que trava o parafuso no soquete, evitando que ele caia ou que ele se perca. Em breve eu vou falar um pouco mais sobre esse sistema num review futuro. Passando aqui para os extensores, eles também possuem as mesmas certificações, tanto de isolamento como de testes unitários. Possuem um sistema de fixação através de esferas, o que garante uma fixação através de pressão. Para retirar, basta puxar e ele se solta. A extensão maior também se utiliza do mesmo tipo de sistema e se encaixa exatamente da mesma forma. E ambas as duas extensões possuem um jogo aqui no soquete. Passando agora para a catraca, para você tirá-la do case, basta você puxar essa aba extrito open e puxá-la para cima que ela solta do kit. Como eu mencionei no review recente que eu fiz sobre todas as catracas da Zyklop, esse é um modelo isolado que tem inspiração no modelo da Zyklop Metal, sendo próximo tanto em formato como em algumas características. Sem dúvida isso para por aí, já que o modelo VDE é completamente isolado e por isso todas as suas proporções são bem maiores do que o modelo da Metal. Observa que lado a lado o tamanho das duas catracas, onde a Metal tem 29mm de largura e a VDE 34.5mm. No cabo a diferença também é significativa, onde a parte mais larga tem 27.8mm contra próximos de 24mm. Mas sem dúvida a maior diferença está na profundidade das duas catracas, onde a Metal tem 25.4mm e a VDE 54.35mm. A Zyklop VDE pesa 335g, o que é um pouco mais do que o modelo Metal, que pesa 316g. O fato da Vera se utilizar nas catracas de 3 oitavos também permite com que essa catraca seja menor e mais compacta, frente a outras marcas que se utilizam a catraca de tamanho de meia polegada, onde possuem mais material, não só aqui na parte da cabeça, como também no cabo. Como esse é um modelo isolado, ela é toda coberta por um material em dois componentes, onde se amarela um material mais liso e parece ser mais rígido, e injetado por cima dele, esse material vermelho, que é um pouco mais emborrachado, o que engrossa um pouco o cabo, trazendo um pouco mais de ergonomia, mas principalmente uma segunda camada de proteção. Aqui na parte da frente tem estampado o modelo da chave, e aqui na parte de baixo, a norma IEC 60900 e o logo da certificação VDE, que garante que essa unidade foi testada e aprovada para o uso até 1000V. Como nenhuma parte metálica pode ficar exposta, até a alavanca de seleção é feita num plástico, e aqui na parte de cima é o botão de liberação e de trava do soquete. Como essa é a única parte metálica exposta, ela é projetada para frente, enquanto o soquete possui também uma extensão para que eles se cruzem e garantam uma dupla proteção para o operador. O soquete fica travado até que você aperte, o que libera o soquete da catraca. Para você encaixar você também precisa pressionar onde ele fica travado, evitando que o soquete saia e fique preso no parafuso. Aqui um pouco do movimento que o soquete tem nesse sistema de encaixe. Caso você precise de um maior alcance, a mesma coisa acontece para a extensão, que é impressionante como fica muito bem firme, não tendo praticamente nenhuma folga. Porém, como o encaixe do soquete é sob pressão, o soquete tem uma folga um pouco maior. Mas é importante ver a atenção da Vera nesse encaixe sem folga, porque caso contrário, ambas as folgas iam se somar, dando um movimento muito significativo. O sistema da catraca possui 80 dentes, o que dá um ângulo de retorno de até 4,5 graus, o que é ótimo para trabalho em ambientes confinados. O sistema de retorno dela é um pouco mais rígido do que o modelo da Metal, mas ainda assim, quando encaixado no soquete, ele passa a sensação de leveza e pouca força de retorno. Observe que eu faço pouco movimento aqui com o dedo e ela facilmente faz o retorno. Então vamos agora para as considerações finais. Sem dúvida, a Vera montou um kit muito completo, otimizado dentro de um estojo de transporte extremamente compacto. Além disso, os produtos têm um ótimo acabamento e qualidade de construção, garantindo a precisão do trabalho. A catraca no formato de 3 oitavos traz a grande vantagem de cobrir tanto os tamanhos pequenos quanto também os tamanhos grandes, mas principalmente, permite que ela seja uma catraca mais fina e mais leve, se considerada as catracas de meia polegada. Sem dúvida, esse tipo de ferramenta é extremamente específica e normalmente é direcionada especificamente para os profissionais e empresas que atuam nesse ramo. Por conta de toda essa especificidade, tendo um preço elevado, porém ainda na comparação com os modelos nacionais, em geral eles são todos de meia polegada e os kits não acompanham toda essa variedade de opções de tamanho. Esse é um fator importante a se considerar na hora da comparação dos valores desse kit frente a outras marcas. Em resumo, se você é uma empresa ou um profissional que trabalha utilizando essas ferramentas e busca além de mais segurança com o uso de ferramentas isoladas, kit com uma grande capacidade de soquetes, além de uma catraca menor e mais leve, e tudo isso dentro de um estojo compacto, sem dúvida, esse kit vai ser uma excelente opção. Eu queria agradecer à TI Brasil por emprestar esse kit aqui para o canal para que a gente fizesse um review e eu pudesse apresentá-lo para vocês. A TI Brasil é vendedora oficial da Vera aqui no Brasil e vende esse kit, além de outras ferramentas da Vera, direto no site deles. Eu vou deixar na descrição o link de compra desse produto no site deles e também o cupom do canal para que vocês possam ter desconto na compra. E se você está chegando agora e ainda não é inscrito, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe nos comentários o que você achou sobre esse kit e siga a gente também nas outras mídias sociais, tá bom? É isso pessoal, obrigado, um abraço.